A rocha Era tu que tava saindo por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu Coitado sou eu, que não tem mais volta Foi só um histórico, eu beijando outras loucas, vazias, doidada Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se frasa, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não lembra de mim, que já me beijando Já imaginou se frasa, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não lembra de mim, que já me beijando A rocha A rocha A rocha Era tu que tava saindo por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu Coitado sou eu, que não tem mais volta Foi só um histórico, eu beijando outras loucas, vazias, doidada Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se frasa, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não lembra de mim, que já me beijando Já imaginou se frasa, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não lembra de mim, que já me beijando Calma, vamos olhar pra câmera lenta Só pra aquele Samsungzinho que cê tem guardado, sabe? Quem gostou dá um gritão Sucesso Rei Vaqueiro Pra cima de mim, meu filho Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou comendo te encontrar Perdoa, amor Cadê? Retorna minha amiga, só perdida Alô 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 O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha o balacinho E não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou comendo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhar a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô 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 O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Atende o seu amor, o seu bebê Atende o seu telefone, por favor Alô O que é que custa você me dizer alô Me diz o amor Se não vai...